Uma das grandes preocupações dos pais, né, eu, inclusive, né, que eu sou pai, é onde matricular os filhos, né, porque, assim como eu, muita gente estudou em colégios no qual a moral dos professores era muito ruim, o ensino era completamente ideológico, então eu, por exemplo, tive professor que defendia abertamente Che Guevara, Revolução Cubana, livro que defendia a Revolução Russa, etc. Então, era ensinado um monte de tolices e aberrações, né, que acabavam, então, doutrinando os alunos numa agenda aí comunista e tal, na melhor das hipóteses, numa agenda liberalóide. Então, esse é um problema grave. Infelizmente, é difícil de achar uma escola verdadeiramente católica, né, Muitas daquelas escolas que dizem, católicos, que às vezes têm nome de santo, às vezes são associadas à diocese, são escolas que no passado foram boas, mas que hoje em dia, dada a forte infiltração da teologia da libertação na igreja aqui no Brasil, vão ensinar marxismo para os seus filhos. E mesmo aquelas que são conservadotidas, né, entre aspas, como conservadoras, também, na prática, já fizeram acordo com o mundo moderno, né, e aí também ensinam um monte de tolices para os seus filhos, né. Isso aí não tem nada a ver com dinheiro, hein. Tem escolas caríssimas aqui em São Paulo, com mensalidades realmente astronômicas, que também são totalmente adeptas de agenda woke, adeptas de agendas globalistas, etc. A diferença que tem entre uma escola com uma mensalidade baixa e uma escola com uma mensalidade cara é o valor da mensalidade, não o que se ensina, né. Então muitos pais aí ficam iludidos, achando que só porque ele está pagando mais caro, seu ensino vai ser melhor ou ainda, só porque acha que a escola está escrito lá o nome de algum santo, no nome ou vinculado a alguma diocese, seu filho está salvo de barbaridades. Não está. E por isso que muitos pais acabam recorrendo, né, ao homeschooling. Eu não sou favorável ao homeschooling, mas sou contra o Estado proibí-lo. Porque essa é uma decisão que cabe aos pais, não ao Estado. Sou totalmente contra o Estado fazer regulação sobre isso, ou contra o MEC, né. O MEC é uma inversão criminosa também, mas completamente errada, né. Então é uma preocupação. Então, tendo em vista aí que muita gente me pede, tendo em vista essa preocupação, aqui eu vou falar o nome de várias escolas aqui no Brasil, que são de fato aí católicas, né, e que vão proteger aí seu filho dessas agendas aí globalistas e agendas comunistas e liberalóides, né. Lembrando que esse aqui é um rol exemplificativo e não é taxativo, né. Então, temos então o Colégio Mater Dei, lá em Belém, ligado ao IBP. Colégio São Francisco de Sales, em Brasília, também ligado ao IBP. Santa Maria das Vitórias, lá em Anápolis, ligado ao Padre João Batista, que eu conheço pessoalmente. É um grande padre. Tem o Instituto Nossa Senhora do Rosário, de Anápolis. Tem o Instituto Tomás de Aquino, de São Tomás de Aquino, em Uberlândia. Nossa Senhora do Rosário, em Goiânia. Domus Aure, em Fortaleza. Santo Afonso, em Manaus. São Plácido, em Recife, lá ligado aos meus grandes amigos, né, o Antônio Manuel e o Emílio. Escola que eu conheço, já tive lá várias vezes. E, finalmente, né, a que iniciou, né, esse processo de revigoramento do ensino católico no Brasil, né, e que deu, inspirou várias escolas a surgir no Brasil, é a São Mauro, né. Que é realmente a escola aqui em São Paulo, que já tem mais de 30 anos, né, e que hoje cresceu bastante, felizmente, né, então, essa é uma, já é uma referência aí pra muita gente aqui em São Paulo. Eu sou, tenho a honra de ser professor dessa escola, meus filhos estudam lá na São Mauro. Então, ela é a escola, vamos dizer assim, do coração, né, e que inspirou várias outras escolas no Brasil inteiro. Então, eu recomendo aí todas essas escolas. Voltando a dizer que esse aqui é um elenco exemplificativo e não taxativo. Não tem como saber todas as escolas do Brasil quais são realmente católicas ou não, né. E, antes de finalizar, eu recomendo a todos essa vela aqui, a vela de Santo Ambrósio, né. Uma vela muito bonita, né. Aqui atrás tem a figura da margem de Nossa Senhora de Fátima, né, da aparição. E uma vela realmente muito bem trabalhada. O pessoal lá fez um trabalho excelente. O link pra adquirir essa vela está na descrição. Chama Vela Santo Ambrósio. Eles têm lá uma página no Instagram, né. Então, é só entrar em contato com eles lá, porque vale muito a pena. Olha, 100% em abelha, hein. Ela tem até um cheiro diferente. 100% de abelha. Por que que é 100% de abelha e tal? Tem todo um simbolismo relacionado a isso, né. A forma de propriamente estar desenhada também é simbólico. E também tem o fato de ser de abelha ser extremamente simbólico. Não vai dar pra avançar aqui na explicação do simbolismo. Mas olha, uma vela aqui de primeira. Agradeço muito ao pessoal lá que me enviou, né, das velas Santo Ambrósio. Realmente estão no trabalho aqui de parabéns. Então, recomendo velas. Tem o hábito de acender vela, né, que é um hábito histórico, já milenar aí da igreja. E que realmente é importante, infelizmente, muitos católicos perderam esse hábito de acender vela, né. É uma pena. Só que é uma coisa que é fundamental. Então, em destaque, recomendo muito essas velas aqui. Então, esse aqui é um curto vídeo só pra eu dizer aqui sobre um pouco do ensino e recomendar aí essas escolas. Vamos ficando por aqui. Obrigado.